Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, na aula de hoje nós iremos falar sobre operação com números racionais. Aula de matemática com a professora Sirlane e vamos começar. A gente vai começar com a adição de frações, tá? Elas são muito utilizadas, por exemplo, em receitas de bolo, em receitas em geral, não só de bolo, porque a gente pode ver aquela questão de fração nos ingredientes. Então, ao adicionarmos frações com denominadores iguais, somamos os numeradores e conservamos o denominador. Vamos ver alguns exemplos. 1 oitavo mais 7 oitavos é igual. Eu vou pegar o 1 mais 7 e vou repetir o denominador, ou seja, o 8 sobre 8. Nesse segundo exemplo, exemplo, aqui nós temos 1 sobre 10 mais 3 sobre 10 mais 2 sobre 10. Isto é igual, aí eu vou somar os numeradores, 1 mais 3 mais 2 e vou repetir o denominador. Quando eu fizer a soma, eu vou obter 6 sobre 10. No terceiro exemplo, eu tenho 2 terços mais 2 terços, ou seja, 2 mais 2, que daria 4 sobre 3, porque eu vou repetir o denominador. Um lembrete, lembre-se que uma fração não admite denominador de valor 0, tá? Não esqueçam disso. Então, vamos a uma segunda situação. Em outra ocasião, a mãe de Arthur fez suco de laranja e ele também resolveu juntar em uma única jarra todo o conteúdo que sobrou. Dessa vez, ele notou que a quantidade de suco ocupava um meio de uma das jarras e um terço da outra. Veja, ó, e ele diz o seguinte, as jarras são de mesmo tamanho, porém, estão igualmente divididas. Vamos ver. Depois de ter colocado tudo em uma mesma jarra, qual a fração que representa a quantidade total de suco? Bom, nós temos a fração seguinte aqui, ó. Nós temos 1 meio mais 1 terço. Qual será o valor? Né? Vamos ver. Nem sempre conseguimos calcular o resultado de uma adição de frações de maneira imediata, principalmente quando os denominadores são diferentes. Nesse caso, é preciso encontrar frações que sejam equivalentes às que estão sendo somadas e que tenham denominadores iguais, ou seja, denominadores em comum. Lembra o que é fração equivalente? Então, vocês vão precisar utilizá-la. Olha, ó, frações equivalentes a 1 meio. Temos 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos, 5 sobre 10, 6 sobre 12 e assim por diante. Frações equivalentes a 1 terço. Bom, nós temos 2 sextos, 3 sobre 9, 4 sobre 12, 5 sobre 15, 6 sobre 18. Bom, observem que as duas únicas frações que têm o denominador em comum são 3 sextos e 2 sextos. Ó, vocês podem observar que a fração equivalente a 1 meio é 3 sobre 6, uma das, né? É claro. E na fração equivalente a 1 terço é 2 sextos. Mas por que eu estou usando elas? Porque ambas têm o mesmo denominador, ou seja, o 6. Podem observar que é o único denominador em comum. Então, nós vamos utilizar essas duas frações equivalentes aqui para poder estarmos resolvendo essa adição. Substituindo 1 meio e 1 terço por frações equivalentes e com o menor denominador em comum, escreveremos. Nós temos o seguinte, ó, 1 meio mais 1 terço vai ser igual. A fração equivalente a 1 meio é 3 sobre 6. Então, eu vou substituir por 3 sobre 6. E a fração equivalente a 1 terço é 2 sextos. Então, eu botei aqui 2 terços. Como agora eu tenho denominadores em comum, eu posso fazer a adição normalmente. 3 mais 2, 5. E repete o denominador. Isso quer dizer o quê? Que a fração que restou na jarra é 5 sobre 6, ok? A fração que representa a quantidade de suco na jarra é 5 sobre 6. Vocês estão vendo esse QR Code? Então, ele é parte do livro de vocês. E ele tem um videozinho falando sobre a questão de frações equivalentes. Que eu vou estar colocando agora logo em seguida, certo? Para vocês estarem assistindo. Então, para adicionarmos frações com denominadores diferentes, primeiro encontramos frações equivalentes às frações dadas e com o menor denominador comum. Em seguida, somamos os numeradores conservando o denominador, que foi o que acabamos de fazer, ok? Ok? Estas frações são diferentes, mas representam a mesma quantidade. Ou seja, as frações equivalentes representam a mesma parte de inteiros iguais. Por exemplo, considere a fração 1 terço. Se multiplicarmos o denominador por 2 e o numerador também por 2, teremos a fração 2 sextos, que é equivalente a 1 terço. Dois sextos e 1 terço são frações equivalentes. Agora, considere o exemplo a seguir. Olívia foi à feira com certa quantidade de dinheiro. Ela gastou 3 oitavos na compra de frutas e verduras e 1 sexto da quantidade de dinheiro inicial com temperos. Que fração da quantia inicial de dinheiro Olívia gastou na compra? Então, nós fazemos o seguinte. Primeira coisa que nós iremos fazer são encontrar frações equivalentes que possuem o mesmo denominador. Então, de 3 oitavos, nós temos 6 sobre 16, 9 sobre 24. Eu parei aí porque eu sei que é o denominador menor em comum que a gente vai encontrar. E o de 1 sexto, nós temos 2 sobre 12, 3 sobre 18 e 4 sobre 24. Ou seja, nós temos 9 sobre 24 e 4 sobre 24. Substituímos as frações dadas por frações equivalentes e fazemos a soma. Obtemos o seguinte. Então, aqui nós temos 3 oitavos mais 1 sexto. Aí, substituímos pelas frações equivalentes. 9 sobre 24 mais 4 sobre 24. Agora, nós vamos somar. 9 mais 4 são 13. Repete o denominador, que é 24. Então, 13 sobre 24. A fração da quantia inicial gasta por Olívia é indicada por 13 sobre 24. Observem na tela aqui que nós temos outro QR Code. Vou deixar o link na descrição desse joguinho, porque tem o símbolo de jogo, então é um joguinho, para vocês praticarem sobre frações equivalentes, para refrescar a memória de vocês. Também vou fazer um breve comentário a seguir sobre o jogo, vocês vão dar uma olhada. E deixarei o link na descrição para vocês irem fazer o joguinho, tá? Brincar um pouquinho lá e se divertir e aprender, que é o mais importante. Ó, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link para esse joguinho que já vem no livro de vocês através do QR Code, tá? Então, vamos lá. Aqui ele passa as instruções. A sua missão é arrastar o número da vez para o grupo ao qual ele pertence. Por exemplo, 1 terço e 2 sextos são frações equivalentes, certo? No jogo, esses números teriam de serem arrastados para o mesmo grupo. Mas fique atento. Você encontrará também, em vez de números, figuras que representam frações. Nesse caso, analise a figura e arraste-a para o grupo correto de acordo com a fração que ela representa. Vamos ao jogo. Aí aqui vocês vão apertar nessa setinha azul e vão dar início ao jogo. Aqui ele tem três grupos, né? Um sexto, doze sobre trinta e seis e quatro. Observem que na primeira aqui ele tem uma figura. Nós temos oito pedaços que foram divididos em duas partes. Então, nós temos oito sobre dois. Que no caso, para eu colocar no grupo, é no grupo quatro. E assim você vai fazendo com todos os números ou figuras que aparecerem aqui. Vai arrastando para o conjunto em que ela deve estar. Ok? Ao final do jogo, vai aparecer essa mensagem quando você terminar de jogá-lo. Tá? Então, é assim que vocês já vão aprender mais um pouco sobre as frações equivalentes e como utilizá-las. Frações maiores que um inteiro. Luana gosta muito de brigadeiro e aprendeu a fazer uma receita desse doce em que um dos ingredientes é mandioca. Também conhecida como aipim ou macaxeira. Confira a seguir os ingredientes da receita. Então, nós temos três inteiros e três quartos de xícara de chá de mandioca cozida cinco colheres de sopa de margarina vinte e cinco colheres de açúcar cinco meios xícara de chá de leite em pó sete inteiros e um meio de colheres de sopa de chocolate em pó e doze inteiros e um meio de colher de sopa de chocolate granulado. Podemos representar a quantidade de mandioca usada da receita por meio de imagens. Observem. Lembrem que a quantidade de mandioca é três inteiros e três quartos. Então, nós temos três inteiros, ó um, dois, três e três quartos. São três xícaras inteiras e mais três quartos de outra que pode ser indicada numericamente por quatro sobre quatro, mais quatro sobre quatro mais quatro sobre quatro, mais três sobre quatro ou seja, as quinze sobre quatro ou ainda um inteiro mais um inteiro mais um inteiro mais um inteiro mais três quartos igual a três mais três quartos que é igual a um número misto três inteiros e três quartos. Essas são as maneiras de representar numericamente essa quantidade de mandioca utilizada na receita. Assim, temos duas maneiras diferentes de representar a mesma fração. O número três inteiros e três quartos representa a forma mista da fração quinze sobre quatro. Toda fração que tem um numerador maior que o denominador representa uma fração maior que o inteiro. Observe as partes pintadas em azul na figura abaixo. Elas representam um pouco mais que um inteiro. Essa é a figura que a gente tem um inteiro todo pintado e outro com apenas uma parte pintada. Ó, temos o seguinte 10 sobre 8 é igual a 8 sobre 8 mais 2 sobre 8 que nada mais é do que um inteiro mais dois oitavos ou em número misto um inteiro e dois oitavos. A representação de um inteiro e dois oitavos é a forma mista da fração 10 sobre 8. Número misto é uma forma de representar uma fração maior que um inteiro. Nessa representação, a parte inteira é indicada separadamente da parte fracionária. Exemplo 1 A quantidade de leite em pó indicada na receita do brigadeiro de mandioca também pode ser representada por meio de figuras. São duas partes que foram divididas todas duas partes, mais duas partes, mais duas partes só que na última parte não foi consumido tudo foi apenas a metade. Então, são duas xícaras inteiras e mais um meio que podem ser indicados numericamente por 5 sobre 2 que vai ser igual a 2 sobre 2 mais 2 sobre 2 mais 1 sobre 2 que é igual a 1 mais 1 mais um meio que é igual a 2 mais um meio ou ainda 5 sobre 2 que vai ser igual a 2 inteiros e o meio em forma de fração mista. Adição de frações Exemplo 2 A fração 7 terços tem um numerador maior que o denominador então, representa uma parte maior que o inteiro e pode ser escrita na forma mista. Observe Através de desenhos nós estamos vendo o gente já sabe que o inteiro foi dividido em 3 partes e consumida 7 então, 3 inteiros 3 inteiros e 1 terço e 1 terço nessa última né? Então, o que quer dizer? Que 7 sobre 3 nada mais é do que 3 sobre 3 mais 3 sobre 3 mais 1 terço que é igual a 2 inteiros mais 1 terço que em forma mista fica 2 inteiros e 1 terço Exemplo 3 Exemplo 3 O número misto 3 inteiros e 2 quintos pode ser escrito na forma de fração Olha só! A gente sabe que o todo foi dividido em 5 partes aí aqui temos que 3 partes dessas foram consumidas inteiramente e na última apenas 2 quintos Então, 3 inteiros e 2 quintos é igual a 3 mais 2 quintos ou seja é igual a 5 sobre 5 mais 5 sobre 5 mais 5 sobre 5 mais 2 sobre 5 que é igual a 15 sobre 5 mais 2 sobre 5 ou seja 17 sobre 5 que nada mais é do que a forma da fração mista 3 inteiros e 2 quintos Livro de atividade página 8 Questão 1 Represente as figuras a seguir na forma de número misto Bom, vamos fazer que nem nos exemplos anteriores Na letra A nós temos 8 terços Então, isso quer dizer que nós temos o que? 3 inteiros mais 3 inteiros mais 2 terços Somando tudo vai dar 2 inteiros e 2 terços Letra B 6 quartos Isso quer dizer que é 4 sobre 4 mais 2 sobre 4 ou seja 1 inteiro e 2 quartos Letra C 7 sobre 2 Isso quer dizer que é o que? 2 sobre 2 mais 2 sobre 2 mais 2 sobre 2 mais 1 sobre 2 Ou seja um número misto é 3 inteiros e 1 meio Letra D 13 sobre 5 É 5 sobre 5 mais 5 sobre 5 mais 3 sobre 5 Ou seja o número misto é 2 inteiros e 3 quintos Segunda questão Para ajudar a completar um álbum de figurinhas João contribuiu com 2 sétimos das figurinhas enquanto Bia contribuiu com 3 sétimos que fração representa a quantidade de figurinhas que os dois juntos contribuíram Primeiro passo nós vamos somá-las 2 sobre 7 mais 3 sobre 7 Como são com denominadores iguais eu vou apenas repetir o denominador e somar os numeradores 2 mais 3 é igual a 5 sobre 7 Os dois juntos contribuíram com 5 sobre 7 das figurinhas Atividade de casa Do livro didático Página 29 a 32 As questões de 1 a 10 Do livro de atividade vai ser a página 8 a 12 As questões de 3 a 12 Certo? Então meus amores por hoje é só Muito obrigada pela atenção Eu quero que vocês fiquem bem Não se esqueçam Fiquem em casa Se cuidem Até a próxima aula Tchau Tchau